Muita gente acompanhou nos últimos dias uma onda de exoneração dentro do governo Bolsonaro. Muita gente chegou até a comemorar a saída do Sérgio de Camargo, a saída do Alexandre Ramagem, da ABIN, a saída do Mário Frias, da Secretaria de Cultura, mas calma, que isso não está atrelado a uma mudança de visão do governo Bolsonaro, não. Infelizmente, isso é só uma estratégia política, que pode virar, felizmente, se nas urnas a gente der o resultado negativo para toda essa trupe de secretários e ministros do governo Bolsonaro, que agora irão se aventurar em candidaturas para deputado, para senador e até mesmo para governador de alguns estados. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, na última semana ganhou bastante notoriedade as informações de que algumas figuras, no mínimo toscas do governo Bolsonaro, acabaram serem exoneradas dos seus cargos e muita gente achou que isso aconteceu como parte da estratégia do Bolsonaro, de mudar um pouco a sua maneira de se portar, de tentar passar uma imagem mais moderada para a parte da população, que ainda está em dúvida se existe dúvida, se vota nele ou não. E alguns portais chegaram até a publicar artigos dizendo que o presidente Bolsonaro estava mudando a maneira de conduzir o seu governo, que era um avanço, exonerar fulano, Beltrano e Cicrano, e em especial esses fulanos e Cicrano seriam basicamente o cego de Camargo, que era o responsável pela Fundação Palmares, e o Mário Frias, ex-ator, que para mim é um eterno estagiário de ator, de teatro, que foi secretário da Cultura, aquele que viajou para os Estados Unidos porque não conhecia um aplicativo de comunicação. Repita comigo, como diria ali o Paulo Matias também lá no Morning Show. E o que acabou acontecendo para que essa onda de exoneração acabasse ocorrendo? Existe um prazo legal para que quem tem pretensões políticas para concorrer esse ano e que tem algum cargo político ou que possa usar aquele cargo de alguma maneira para benefício próprio e que vá concorrer a um cargo diferente dependendo de que cargo você for ocupar, porque é um pouco complexo, em um vídeo de mais pra frente eu explico para vocês essa diferenciação, você precisa renunciar ao cargo que tem. Por exemplo, quem trabalha na TV precisa se afastar, quem trabalha como ministro, secretário, precisa se afastar, quem é governador e quer mudar, por exemplo, de carro, quer ser candidato à presidência da República, precisa se afastar, renunciando ao cargo. E foi isso que aconteceu em tese com esses representantes do governo Bolsonaro, que vão tentar a vida política, ou alguns já são, na verdade, políticos, vão só tentar ou mudar o cargo que ocupam, ou tentar ali manter-se no cargo, e outros vão tentar ingressar. Já é o caso do Mário Frias, é o caso do próprio Sérgio Camargo, e também é o caso do Alexandre Ramagem, que era o responsável pela BIM. A grande maioria desses indivíduos que a gente viu ser desonerados aí, ou estão filiados ao PL, ou ao PR, ou a outros partidos que são aliados ao governo Bolsonaro, e que tentarão, de alguma maneira, ser candidatos. Como são muitos indivíduos que foram exonerados, eu estou aqui com a minha listinha, opa, E que provavelmente, quando você vai estar vendo esse vídeo, essa lista já pode estar sendo atualizada. Mas está aqui, quem foram os ministros, ministros ou secretários, que foram exonerados, ou figuras do governo Bolsonaro, que poderiam tirar algum tipo de benefício próprio, para poder ser candidato, que acabaram sendo exonerados. E que teve de ter toda a publicação disponibilizada, até o dia 12 de abril, que é o prazo limite, para que essas figuras tentem concorrer a algum cargo. A ministra Damares Alves, que deixou ali o Ministério da Mulher, é da Família dos Direitos Humanos. Vai concorrer, em São Paulo, ao cargo de deputada federal, ou de senadora. O Mário Frias, que vai concorrer a deputada federal também, como a gente sabe. O Onyx Lorenzoni, que é agora ex-ministro do trabalho, que vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. O Saico de Camargo, que vai tentar também vaga como deputado. O Gilson Machado, ministro do Turismo. A Tereza Cristina, ministro da Agricultura. O João Roma, que é o ex-ministro da Cidadania, que foi indicado pelo Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, mas que agora rompeu com o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, e que vai ser candidato, inclusive, concorrendo com o ACM Neto. O João Roma vai ser o representante do Bolsonaro, para concorrer ao governo na Bahia, já que o Bolsonaro quer ter algum tipo de palanque na Bahia, de todo jeito. E o ACM Neto, espertamente, não quer parecer que ele é contrário ao Lula, mesmo que não pareça que ele é favorável. Ele não quer também parecer contrário. Outro indivíduo também é o Marcos Pontes, que deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai concorrer também ao cargo de deputado. O Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, também vai concorrer ao cargo de deputado. E o Tacísio de Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, que também renunciou ao cargo, para concorrer à vaga de governador do estado de São Paulo. Existem outros indivíduos também, que eu não citei aqui, porque são de menos conhecimento do público. Existem outros que acabaram surgindo aí o nome, após a gravação desse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 2 de abril, pela manhã, assim que eu acordei, eu estou gravando o vídeo, então é provável que já tenham saído outros nomes. Inclusive, existe a expectativa de o ministro Braga Neto também ser exonerado para poder concorrer a algum cargo político, ou quem sabe ser vice do presidente Jair Messias Bolsonaro, já que ser vice também é um cargo político. E vamos ver o que é que vai acontecer. De tudo isso aqui, de todo esse balaio que a gente pode citar, todo esse povo que dizia que não queria usar política de forma assim, de forma assado, que a política não era uma profissão, que entrou na política basicamente para poder ajudar o povo, e que tinha uma missão curta a cumprir, que caso o presidente Bolsonaro deixasse o poder, que essas pessoas sairiam juntas. Com essa lista que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, fica claro que o interesse dessa coja inteira sempre foi lutar pelo poder, tentar usurpar o poder, se perpetuar no poder. Tudo aquilo que eles alegavam que o PT e que a esquerda fizeram ou faziam de alguma maneira, acabaram sendo espelhados e refletidos naquilo que eles mesmos estão fazendo. Até porque tudo isso que a gente está vendo, essas movimentações, tanto no entorno do presidente Bolsonaro, quanto no arredor, no arredor dele ali também, está girando basicamente em torno de interesse político e econômico. É ex-juiz querendo foro privilegiado, é ex-membro do Ministério Público Federal querendo foro privilegiado, mas nesse momento está inelegível, não pode ser candidato. E aí o ex-juiz é humilhado porque fez um acordo para entrar no partido para ser senador, deputado estadual ou deputado federal e aparentemente ali o combinado não é que ele seja candidato à presidência da República. E segundo o ex-juiz essa não é informação verdadeira, mas os membros do partido dele dizem que essa é informação verdadeira. E está claro que se a gente for confiar em alguém nesse momento, para você ver o nível do ex-juiz, entre confiar em um político de um partido duvidoso e confiar em um juiz que utilizou a toga para se promover politicamente, não dá nem para ter aquela pergunta de uma escolha difícil que alguns editoriais tentaram lançar um tempo atrás em relação a Bolsonaro e Haddad. E nessa escolha difícil entre o político com a índole duvidosa e um juiz que em tese deveria utilizar a sua toga para poder fazer a lei valer, está claro que a gente fica do lado de, no mínimo, o político com a índole duvidosa. Só para você ter noção porque a gente já sabe da índole do ex-juiz que utilizou a toga para poder interferir nos humos do Brasil, ficou rico enquanto parte da população ficou ainda mais pobre. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like. Infelizmente, não é para a nossa felicidade que essa galera está saindo, eles estão saindo basicamente para tentar aventura política, mas a gente pode mudar isso no pleito eleitoral. Escolham bem tanto governadores, deputados, senadores, presidente da república, escolha isso. E se você é jovem, entre 15 e 18 anos, que vai completar a idade da votação, ou 16 anos de idade, ou a maioridade, até o dia 2 de outubro, tire o título de eleitor porque somente você pode mudar o futuro do seu país. Passadas essas informações para vocês, todas as fontes serão aqui afixadas no primeiro comentário fixo, como eu faço em todos os vídeos. Se você puder ajudar o nosso trabalho, ajuda aqui compartilhando, deixando like, colaborando com o nosso Pix, que é esse aqui, sendo membro do canal, seguindo a gente lá na Pigback, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.